Pois muito que bem, eu sei que você não tá entendendo nada, mas agora eu vou te explicar tintim por tintim em ordem cronológica. Pega pipoca, porque tá babado. Olha só. Pois bem, há pouco tempo a Paula tava falando mal do Fred Nicássio. E ela disse que ele tava numa lambeção de saco no cowboy, que tava terrível, sinistro, e que tudo que a Key fala ele concordava, que não discordava de nada, e que tudo que ela fala é soberano. O Guimê tava por ali também, disse que era sinistro, e o Bruno falou que é super perceptível. Aí, depois, na sala, o Christian tava conversando com o Ricardo, com a Bruna, por ali, e aí ele imitou o Nicássio. Ai, amiga, não sei o quê. Ai, boy, não sei o quê. Imitando assim. Bom, isso porque o Christian tá muito irritado com o Nicássio, e disse que se for preciso vai votar nele sim. Ele também disse que o Nicássio tá se achando, porque acha que o poder Coringa da Key vai tirar alguém do paredão. Aí, beleza, o Ricardo conta pro Bruno, que conversou com o Christian, e que o Christian revelou que as únicas pessoas que não votam num grupo deles é Amanda, Bruna e Paula. E aí o Ricardo fala, perguntei, e eu? Aí ele falou que se precisar, ele vota em mim? Poxa, eu deixei duas vezes de votar nele? Historinha, se quiser vir pro nosso grupo, eu saio. Ele é um cavalo de Troia, presente de grego. Aí o Bruno falou, eu puxo ele com gosto, porque ele já queria me indicar. Então você guarda essa informação, porque ela vai ser importante no final desse vídeo. Aí, meus amigos, a Key tava conversando com o Christian, e contou pra ele que o Nicássio ficou pistola, porque o pessoal do fundo do mar não aceitou votar no Christian, pra tirar ele da reta do paredão, ele e Nicássio. Aí a Key falou, ele, tá bom então, pegou e saiu, pistola, como se eu e o cowboy fossem fazer alguma coisa. Aí o Christian, ele falou comigo de manhã, sentou na mesa, eu olhei pra cara dele e, mano, não tá certo o que tu tá fazendo. Aí a Key disse, o cowboy já sentiu isso também dele. Ele, de qualquer forma, ia pro paredão, ele sabia disso. Não tem nada a ver com você. Ele tava querendo sair do paredão, juntar votos em você. Falei, isso não é atitude de grupo, vamos sentar e conversar com ele. Então a Key tava contando o que aconteceu na madrugada, que o Nicássio tava querendo juntar votos no Christian, porque eles desmascararam o Christian. Só que antes de juntar esses votos e só votar no Christian e não falar nada, a Key intervém e diz, não, vamos chamar ele pra conversar primeiro. E aí eles chamam o Chris pra conversar, o Chris dá a volta em todo mundo. Só que o Nicássio não comprou essa ideia, ficou pistolado. E continuou falando pra Key que queria votar no Christian, mas a Key não quis. Só que ela guarda essa informação e depois ela e o cowboy no quarto do líder ficam falando mal do Nicássio. E aí, nas últimas horas, eles ficam com o ranço do Nicássio, que querem então votar no Nicássio, se for o caso, pra proteger o Christian. Então ele consegue inverter isso. Aí a Key fala sobre isso hoje com o Christian, conta tudo isso pra ele. E depois, em uma conversa com a Domitila, a Key disse que o Christian falou tudo certinho pra eles e que o Nicássio ouviu errado a questão dos sete votos e que ele não acha certo a atitude do Nicássio de pedir pra votar no Chris. Que história é essa dos sete votos? Quando o Gustavo, a Key e o Nicássio estão na central do líder, eles escutam uma conversa onde o Christian e a Paula falam tem sete votos no Nicássio e três em outra pessoa. E aí o Nicássio acha que o Chris tava conversando com a Paula pra juntar votos e votar no Nicássio. Só que, na verdade, o Chris tava conversando sobre isso com a Paula. A Paula tava falando, o Chris tava só ouvindo. E quando eles se juntam pra falar sobre isso, o Chris fala na madrugada, joga essa história, só que o Nicássio não compra muito, vê que tem sete votos pra ir nele, tá com medo de ir pro paredão e começa a querer virar a cabeça de todo mundo e bora votar no Christian. Só que a Key e o Gustavo e várias pessoas não compram essa ideia e dizem que não vão votar nele. Aí a Key conta isso pra Domitila agora e diz o seguinte, a galera do nosso grupo atacando ele e na hora que ele sentou ele revelou tudo. Aí a Domitila, eu achei que ele não disse nada, amiga. E a Key, eu não senti mentira nele. A Domitila, então bora conversar em grupo, porque a gente tá tendo percepções diferentes. A Sarinha disse, disse tudo e não disse nada. Aí a Key, ele falou exatamente o que a gente ouviu lá em cima, que em nenhum minuto ele falou são sete votos pro Fred. Ele falou só, são sete votos. O Fred é que tá errado. Ele foi lá em cima e disse pra mim e pro cowboy, vamos votar no Christian. Eu tava dormindo, cara, isso não existe. A gente vai conversar com ele. Então, ela conta pra Domitila, só que a Domitila não comprou essa história do Christian. A Domitila não comprou, a Sara não comprou, o Nicasio não comprou. Ao passo que Key e Gustavo compraram a história do Christian e é isso que tá gerando toda a treta dentro do fundo do mar. Pois muito que bem. Aí, minha gente, o Key tava na dispensa, começaram a falar mal da Paula. Aí a Key disse assim, a Larissa e o Fred sentaram ali e começou. Eu tenho certeza que eles estão assim, ó. Acho que ela não vai em mim pelo poder. E eu aqui, que saco, toda hora é isso, toda hora é um escândalo falando uma coisa. Falei mesmo, eu falei pra ela. Juro, já perdi a paciência com essa garota e já deu pra mim. Aí o Gustavo disse, nossa, que chamação de atenção da poxa. E a Key, do caramba, véi. Daí a Key e o Gustavo começaram a falar que na festa, a Larissa agarrou o cowboy e quis dar shot na boca dele. E aí a Key falou, na próxima festa, se eu pegar, vai me ouvir. Aí o cowboy disse, o Cris não tava mais na festa. A Larissa me agarrou, véi. Me agarrou de me segurar. Se eu tivesse puxado ela, ela tinha caído. E a Key quis dar shotzinho na boca dele. Eu não sou obrigada a ver isso. Aí o Christian tava conversando com a Key. Eles começaram a falar sobre a Bruna. A Bruna, ou ela tá me usando, ou ela tá me querendo muito, disse o Christian. E a Key, ela tá te querendo, mano. Tá te agarrando. Mulher nenhuma que não quer faz isso. E o Christian, ela falou pra mim ontem, ai, Christian, por que tu não é moreno? E a Key, é, e ela gosta de loiro. Mulher sempre fala o contrário. A gente nunca vai falar, nossa, você é lindo loiro. Não. Ela vai falar, af, podia ser moreno. Mas ela gosta do loiro. Aí o cowboy disse, agora, se você pegar a Bruna de beijão, a Paula vai cair do cavalo. E a Key vai ser treta, bicho. Mulher compete, véi. Mulher não deita uma pra outra. E o Christian, é, tá bom esse climinha. Eu gosto. Aí depois, eles continuam a falar sobre voto, sobre jogo. E aí o Christian revela que tá com vontade de votar no Fred Nicásio, que não acha certo o que ele tá fazendo. E a Key disse pra ele fazer o que ele quiser. Que ela ainda, agora, não vai votar nele, porque ele não fez nada pra ela, diretamente pra ela. Mas que entende agora a treta dos dois. E do mesmo jeito que ele tem vontade de votar nele Christian, o Christian também tem o direito de votar nele. Daí a Key disse que percebeu que o Christian tava falando a verdade ontem. E que o Nicásio nem abriu a boca. E isso ela tava falando pro Gustavo e pro próprio Christian ali no grupo, né? Ali no quarto do líder. E aí a Key falou, eu tô achando que esse negócio de grupo uma hora, ó, uma hora próximo vai dar muito ruim. Aí o Gustavo disse que acha que mais uma semana ou duas vai acabar. Aí o Christian falou, e não fui eu que comecei, hein? Isso tudo foi só de eu conversar com as meninas? Aí a Key disse, antes disso, o Nicásio já tava encanado com outras coisas. encanava de você com a Paula, de você com a Bruna e falava, não confio no Chris. E eu, e eu, Fred, ele é do nosso grupo, tem que confiar. Daí, meus amigos, eles foram usar um dos cards do líder. E eles viram o Nicásio falar mal do Christian. E o Nicásio tava falando o seguinte, temos que olhar nossos adversários como pessoas espertas. Não dê esse mole, não seja prepotente. Todo mundo é esperto, capaz de fazer qualquer coisa. O Christian tá se prevalecendo em cima de uma mentira. O que ele fez o cowboy fazer? Pra poder a Paula acreditar nele como um teste de confiança forjado. A gente acreditando que ele ia trazer informações pro grupo e ele só se beneficia. Não traz nada. Quando é questionado, ele bota em cima de mim, dizendo que eu tô escutando e falando coisa. Ele teve chance de falar pro cowboy e disse que não tinha conversado nada sobre votos. E ninguém faz nada? Ninguém faz nada? Quando eles escutaram essa conversa, o Cris e o cowboy riram e se abraçaram. E aí a Kay disse, gente, juro, eu tô pistola por ele, o Nicásio, querer influenciar a galera. Isso é nítido e por ter fechado a cara pra gente. Aí o Gustavo, e ele não faz nada do VIP, nem louça ele lava, não faz nada, sempre dá uma desculpa. Então eles enxergam através das câmeras o Nicásio falando mal do Christian e eles acharam que o Nicásio estava tentando influenciar as pessoas do grupo pra votar no Christian e que esse lance dele de leve trás, ele só beneficia ele mesmo e não beneficia de fato o grupo. E acaba jogando tudo no colo dele e o Nicásio, botando em xeque as coisas que ele diz e por isso é a treta dos dois. Daí, minha gente, eles ficaram falando sobre isso, né, o Gustavo, a Kay e o Christian e com a conversa que eles escutaram do Nicásio e da Domitila falando mal dele. Daí, no jardim, o Nicásio tava contando toda a tour que ele teve do Christian versus ele mesmo, versus quem busquei, tudo isso pro Mosca. Mas daí eles não tavam ouvindo mais. E aí, o Nicásio disse que não é possível que eles, tendo prova, sabendo toda a verdade, não puderem fazer nada. Nisso, o Nicásio propôs pro Gabriel e pro César de se mobilizarem com o Guimê, com o Fred, né, desimpedidos e com a Larissa pra votarem no Christian. Então, o Nicásio tava tentando recrutar gente pra atacar o Christian. Mas daí, o Christian não tava sabendo que eles não estavam mais vendo na coisa do líder, tá? Beleza. Daí, a Kay vai no jardim e vai falar com o Nicásio. O César disse que o Christian não fez a cabeça de ninguém do outro grupo pra votar no Nicásio porque isso já ia acontecer. E aí, a Kay tava falando que o BO é entre os dois, Nicásio e Christian. Só que o Nicásio disse que eles tão acobertando a mentira do Christian. E aí, a Kay disse que não concorda com o Nicásio ter chego no quarto do líder e ter proposto de votar no Christian, que ela acha que é filha da putagem de juntar todo mundo pra tirar o Christian que é do grupo deles e que é melhor que o Christian seja do grupo deles do que seja um inimigo. E aí, o Nicásio disse que tem que estar todo mundo ciente de que tão criando cobra pra ser picado depois. Só que a Kay não concordou. Diz que se o Christian de fato tá fazendo merda, não é ela, Kay, que vai dizer se ele tava fazendo isso, que ele vai acabar se ferrando sozinho. Aí, a Kay disse e se lá fora tiver sendo bem visto, esse é um jogador bom pra caramba, nós tamo ferrado. Aí, o Nicásio, Nossa Senhora, se como mentira assim é bem visto e a Kay tem a possibilidade porque não mostra tudo lá fora. Beleza. Aí, depois da Kay e do Cowboy discordarem sobre votar no Christian, o Mosca começou a falar que os dois não gostam de ceder pra certas coisas. Na sala, o Christian tava conversando com o Sapato e com a Bruna e tals e aí, o Sapato falou o que o Cowboy e a Kay acham do Fredão e o Chris caiu por terra e o Sapato mas até ontem não. E ele, pois é, até ontem eu achei realmente que eles estavam sendo influenciados por ele. E aí, o Christian conta pro Sapato pra Bruna e pra Paula as coisas que o Nicásio falou dele e disse que vai votar nele e Nicásio no Paredão de hoje. E aí, o Christian conta ainda pra Bruna sobre o que o Sapato e a Amanda estavam falando e trocaram de assunto que ela chegou. E aí, a Bruna ficou chocada porque não era nada demais. E depois, a Paula conta pro Gaga e disse que não vai falar nada porque vai deixar tudo pro jogo de discórdia de amanhã. Então, tá todo mundo já sabendo o segredo do Nicásio que ele viu lá no quarto secreto. Aí, a Kay contou pro Gustavo dessa conversa que ela teve com o Nicásio no jardim deu uma aumentada porque foi mais uma conversa do que uma treta e tals. Aí, beleza. Daí, minha gente, a Sara foi conversar com a Paula pra falar da mentira do Christian. E aí, a Sara tava querendo muito falar com a Paula sobre essas coisas mas acha que pode expor o grupo. E aí, ela conversa primeiro com a Domitila sobre isso. E aí, a Sara diz que a Paula não sabe das coisas que o Christian fala pra elas e aí, elas podem dar ruim. Aí, a Domitila disse que se ela quer falar pra influenciar o Paredão tem que ser hoje e que se for pra se sentir livre é pra falar no jogo da discórdia. E aí, a Sara e a Domitila estavam falando que elas querem votar no Christian mas não querem ir contra o grupo e a Domitila acha que pelo menos uns cinco votos o Christian vai ter. Só que daí, a Sara foi mesmo falar com a Paula e a Paula confirmou que o Christian disse que não sabia que o Cowboy ia votar na Tina e ela foi perguntar pro Cowboy e aí, o Cowboy disse também que realmente o Christian não sabia e que o Christian não falou os quatro nomes teria falado só três nomes não tinha falado o nome da Tina e que na verdade nem foi o Christian que falou os nomes que foi ela que disse e o Christian só completou com o da Larissa que ele não teria lançado nenhum nome nas palavras da Paula só que a Sara tava ouvindo a Paula contar a versão dela sabendo que ele Christian sabia de tudo e que o Cowboy também e que o Christian e o Cowboy combinaram de contar para a Paula e para a Bruna que o Christian não sabia mas o Christian sabia e a Sara sabe de tudo e tava vendo que a Paula tava sendo feita de idiota e aí a própria Paula disse que falou com o Cowboy que ela não queria pagar de doida e disse que ele e o Cowboy e o Chris tem um coração gigante e tal e a Sara acabou não contando pois bem daí a Kay tava na cozinha e contou que o sapato revelou sem querer pro Cowboy que a Amanda vai dar a imunidade pra Aline e que se o anjo for autoimune é pro voto e pra Aline e caso não seja é pra votar na Amanda e aí a Kay disse que tem que falar com o Christian pra não votar no Nicásio e que já falou pra todo mundo também não votar no Christian aí beleza no Aquário a Domitila tava tentando convencer o Black a votar no Christian pra proteger o Nicásio e a Paula tava na cozinha quietinha escutando toda a conversa pois bem daí o Christian vai lá pro quarto deserto e aí a Amanda fala que tá pensando em imunizar a Aline mesmo só que o Christian disse que esse paredão não era sobre a Amanda e aí o Christian contou pra todo mundo do deserto que o Nicásio viu o sapato e a Amanda mudando de assunto quando a Bruna chegou e que era eles falando apenas que iam mudar de quarto e aí sobre o Nicásio o Christian ainda disse lembra que ele não tinha o que falar era isso ele não tinha o que falar e tinha que segurar o BO aí o Christian conta o vídeo que ele viu no Espia BBB hoje do Nicásio e da Domitila falando sobre ele Christian falando que tinha que juntar os votos nele que tinha que votar nele aquela coisa toda só que quando o Christian conta sobre isso sobre o vídeo ele conta também que o Nicásio falou que ele e o Cowboy estavam juntos na mentira então quando ele conta toda a história sem querer ele se entrega e o Alface e o Fred desimpedidos foram espertos e entenderam que o Christian mentiu pra Paula e aí quando a Paula chega depois no quarto deserto e o Christian sai ela descobre a mentira mas não acredita aí a Paula tá sim com o pé atrás porque esse vídeo que o Christian viu vídeo esse mais uma vez que é o vídeo que tá o Nicásio e a Domitila conversando na cozinha e que o Nicásio disse que o Christian induziu o Cowboy a mentir pra ela Paula sobre o voto da Tina mas ela disse que o Christian não sabe que ela falou com o Cowboy só que daí a Paula catou que o Christian e o Cowboy mentiram pra ela sobre esse voto só que ela não quer acreditar e aí o Gaga questiona pra Paula se ela sente que o Christian é verdadeiro com ela e ela disse que sim porque tenta trocar o mínimo possível de jogo com ele diferente da Bruna que pergunta coisas pra ele toda hora mas a verdade é o Christian quando chega no deserto e conta as coisas ele acaba contando a parte do Fred Nicásio lá que ele viu no quarto do líder lá no espia BBB dele dizendo essa seguinte parte olha só então o Nicásio falou o Christian tá se prevalecendo em cima de uma mentira que ele fez o Cowboy fazer pra poder a Paula acreditar nele como um teste de confiança forjado o Nicásio fala isso que o Christian teria né persuadido o Cowboy a mentir pra Paula junto com ele dizendo que ele não sabia do voto da Tina já se adiantando achando que a Paula ia perguntar então o Nicásio fala isso o próprio Christian conta pro deserto sem querer conta ali junto e o Alface e o Fred desimpedidos pegam no ar essa informação e confrontam com a Paula dizendo pra Paula olha o que ele mesmo contou que o Fred Nicásio disse que ele teria persuadido o Cowboy a mentir pra ti só que a Paula não acredita ela disse que não tem como ele ter feito isso porque o Cowboy não sabia que ela tinha conversado com o Christian e o Christian não sabia que ela tinha conversado com o Cowboy só que na verdade eles combinaram tudo pelas costas dela mas os meninos pegaram isso no ar e a Paula ficou super confusa mas apesar de tudo ela não quis acreditar que o Christian tá mentindo pra ela mas ela já sabe toda a verdade só não quis acreditar entendeu? bom barraco eu tô de olho vou te contar tudo isso e muito mais porque a formação de Paredão hoje vai pegar fogo e eu tô de olho e vou estar ao vivo assim que terminar a votação então cola aqui porque é babado te espero até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí